Foram recuperados 97 corpos após um acidente aéreo no Paquistão. As equipas de resgate retiraram-nos dos escombros do aparelho da Companhia Aérea Paquistanesa. A bordo estavam 91 passageiros e 8 membros da tripulação. Os moradores do local do acidente ficaram aterrorizados. Havia muito fumo aqui e de repente não sabíamos quanto tempo tínhamos. Estávamos à espera de ajuda e 40, 50 minutos depois chegou a equipa de resgate. Tive muito medo, disse um dos residentes. A aeronave deixou o Aeroporto Internacional de Lahore em Cachemira e despenhou-se perto do Aeroporto Internacional de Karachi. Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 19 casas sofreram estragos devido a este acidente que aconteceu na sexta-feira à tarde. Apenas dois passageiros sobreviveram à tragédia.